Malunguinho é o rei das matas, é o rei das matas, é Malunguinho, mas ele vai levantar todas as invejas, abrindo as portas e os caminhos. Malunguinho é o rei das matas, é o rei das matas, é Malunguinho, mas ele vai levantar todas as demandas, abrindo as portas e os caminhos. Malunguinho é o rei das matas, é o rei das matas, é Malunguinho, mas ele vai levantar todos os malefícios, abrindo as portas e os caminhos. Malunguinho é o rei das matas, é o rei das matas, é Malunguinho, mas ele vai levantar todas as cachaça afirmada, ponto traçado nos caminhos. Malunguinho é o rei das matas, é Malunguinho, mas ele vai levantar todas as portas e os caminhos. Mas ele vai levantar todas as portas e os caminhos. Mas ele vai levantar todas as portas e os caminhos. Malunguinho é o rei das matas, é Malunguinho.